Bom dia, prontos para começar a etapa até Pamplona, o dia hoje choveu durante a noite, não sei como é que vai estar, espero que não chove, a minha garganta continua assim com este aspecto de quem cantou o fato toda a noite, acho que já não tenho febre, acho que já não tenho febre, mas ontem tive, e agora vamos procurar o caminho, está lá, vamos começar, bora lá, bora lá. Aquela senhora, na viúva que era, a ponta. Voltámos ao chão alcatifado, não é, chãozinho alcatifado, ah, ela agora apanha-se com o beijo, não é que era outra coisa. Ah, ali estava aqui com muita pedra, escorreria, é mesmo só para não cair isso. Pois, não convém. Acho que é porque a terra mudou. Pronto, o caminho está aqui, feito com pedra e cimento, e assim nos cruzamos de ir para lama como nos caminhos franceses. Vale-nos isso. Então, o pessoal costuma dizer que os Bascos são, como é que é? Antipáticos. Antipáticos. Antisociais. Antisociais, essa coisa toda. Olha, a nossa experiência é ao contrário, não é? Pelo menos até aqui. Até aqui. Já encontramos várias pessoas super simpáticas e acolhedoras e que nos trataram super bem. Tanto a senhora do Alberto, como pelo caminho. Já, ainda agora houve um senhor que parou, mesmo para nos cumprimentar. De onde é que a gente vinha, de onde é que éramos, ficarmos um bocadinho a conversar. Foi engraçado. E agora vai ali com outros peregrinos que vão um bocadinho mais leves que nós. É só daqueles que enviam as mochilas. Acho que ele é daquele que... Vai falando com os peregrinos todos. Andar aqui a passear para ir conversar com os peregrinos. Quero é conversa. Ah, o senhor vê se gosta de conversar. É bom. Cá estamos. O caminho. Já apanhámos um bocadinho de estrada. Quando passámos ali ao pé de uma zona industrial. E agora voltámos aos bosques que a gente gosta. É assim que a gente gosta. Chão de terra. E céu de verdura. Agora quando andam aí a fazer calçadas, não. Claro que quando há chuva e quando está tudo cheio de lama também é chato. Mas faz parte. Faz parte do caminho. Também apanhámos em França aqueles bosques completamente lameados. Claro que quando andam lá máquinas solestais a trabalhar também já é exagero. Isso também já não é natural. Mas aquelas bosques com lama, pá, faz parte. O caminho é mesmo assim. É que já temos chegados daqueles bosques. Já. Engraçado. A gente gosta de mais natural melhor. Vamos a caminho de Pamplona. E estávamos aqui a falar que ainda não chegámos à localidade seguinte. Que era o plano B. No caso de ontem não termos conseguido aquilo por milagre. O albergue de ter havido duas desistências momentos antes de nós termos chegado. Porque aquilo tinha que ser momentos. Sim. A senhora ainda andava com a agenda e que as coisas... Sim. Ela tinha a agenda na mão ainda. Porque da maneira como estavam as coisas. Estava tudo cheio. rapidamente. E rapidamente era ocupado e rapidamente foi. Aquilo foi instantâneo. Dois marcaram e nós marcámos a seguir. Foi mesmo ali no tempo certo. Na hora certa. Reparámos. Foi. Reparámos. A tarde. Quando a gente já tínhamos o bem tomado. Almoçar. Até já tínhamos descansado um bocadinho. Não foi? Quando nós saímos. Depois para comprar os bolos. Para procurar uma farmácia. Fomos procurar uma farmácia. Depois fomos para os meus bolos lá. E tivemos ainda a fazer o final do vídeo. Ainda andava um rapaz que nós tínhamos encontrado várias vezes pelo caminho. Já. E que ele era super rápido. Sim. Ele passou. Ele passou a nossa frente. Ele era mesmo rápido a caminhar. E ele ainda andava ali com a mochila. Com tudo. De um lado para o outro à procura. De um lado para o outro à procura. Dois albergues. Isso. Já deviam ser umas xinqui e tal. Sim. Uma xinqui e tal. E ele estava mesmo com o cara desorientado. Estava. Buenos dias. Buenos dias. Eu e meu irmão aprendemos a dizer atento. Me dizem buenas dias. Us imaginarezim buenos dias. Fizem buenas dias. Merdas. E depois arranjámos umas campainhazinhas. Blim 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 blim. Quando fizemos isto de bike que também já fiz o caminho de Santiago de bike. Também já fiz tudo. O que é que tu não fizeste aqui? Eu não fui à lua. Já podes ir? Já? Não gosto. Bom, vamos continuar. Café. Café com leite. A Sonia ainda não viu café com leite hoje. Temos que beber porque isto é uma tradição. Atos. A Sonia. A pés do que está no chão. A pés do que está na pele. A pés do que está no chão. Olha só. é inclinado está bom Zaninha? não está a descer custa está a descer custa um corrimão uma passadeira rolando como o outro gostava era do elevador muito andei do elevador sai é que eu vim a dizer de que lado é que vinha não é mas do outro lado do albergo queria era andar de elevador aqui há uma paragem para reagrupar as tropas olha um cãozinho que está a dizer olha um rio ai mano muita água levam os pés olha que bancho beleza água eita 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 bom dia bom dia bom dia pelegrina cá vamos cantando e rindo ao lado do rio diminuiu a corrente está mais largo deve ser mais fundo menos inclinado menos inclinado diminuiu a corrente e estamos a sair aqui do túnel de verdura a gente já vem há muito tempo é uma zona mais exposta do outro lado do rio vai passar uma estrada que é chata isso é a única coisa mais barulho dos carros do outro lado tem que ser engraçado tanto em França como aqui em Espanho as vodações são feitas com postos normais madeira normal sem ser aqueles postos todos bonitinhos que a gente usa em Portugal e que são pagos a peso de ouro pronto o malta lá tem mais recursos mais ricos aqui a pessoa é pobre bom para terminar então parado num dos tradicionais bares do caminho de Santiago ali a Sonia como ela é que fala espanhol ela é que vai lá buscar as coisas portanto é bom vir com a Sonia que ela habla espanhol senão eu pedia uma coisa e dava-me outra com ela é mais garantido que a gente vá comer o que ela peça e é assim que se vai fazendo o caminho o caminho tem estado a ser muito bonito ao lado do rio houve uma zona que o rio ficou mais parado mas que eu tinha uma represa quer dizer gravei a cascata que fazia na represa e tentado a ser muito giro fez lembrar as paisagens de há uma semana atrás em terras de França agora estamos em terras de Espanha mas a beleza continua faz bem Sónia já fizemos a nossa paragemzinha para o café 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 com leite e bolinho e bolinho desta vez estamos a usufruir das mordonomias do caminho francês café com leite e bolinho de limão olha aqui tem coca cola é para não desidratar então finalmente sandros de ovo o ovo e o pão veio de Zubiri a maionese veio de Lourdes e é desde o inicio do caminho estava a dizer que queria uma sandros de ovo o ovo cozido finalmente ao fim de cento e não sei quantos quilómetros conseguiu uma sandros e ai ai pronto hoje já como nós parámos no bar para beber o café com leite para não perder mais tempo agora é comida volante vamos comendo e andando pois olha comendo e andando e gravando é que não dá portanto vamos lá para a gravação estamos na igreja de Santo Guterro a Moura-Vandir finalmente o de a Corte de Corte a Corte a Corte que o Corte a Corte a Corte que a Corte a Corte Estão a sair da igreja de São Citevo. E vamos continuar para Pamplona, o dia está bonito. Todos os astros se alinharam para que o nosso caminho corra bem. Aqui também é um albergue. Sim, aqui também é um albergue. Está aberto. Vejo, estás a ver um albergue destes, aqui tem sempre um lugar. Hoje estou particularmente feliz, realmente, realizei um dos sonhos do caminho. Estou um bocadinho afastado do caminho tradicional, assim parece, havia uma zona que tinha uma bifurcação. Esta subia bem mais alta, sabem quando há subidas, eu opto pela subida. Deu para visitar a igreja de Santo Citevo, basicamente aquilo vai até a igreja, tem um albergue ao lado. Depois o caminho continua aqui por cima, enquanto que o outro, acho que continua lá embaixo, junto ao rio. Os dois vão ter a Pamplona. O caminho está bom, o dia está bom, é agradável, está agradável para caminhar, o rio passa ali em baixo. Pou-se a água do rio. E vou continuar. E vou continuar até Pamplona, acho que já avistei lá ao fundo. Pamplona é uma cidade grande, vê-se ao longe, portanto já avistei. Vá lá, estou quase a chegar. Uau, já está por baixo da estrada. Há dúvidas? Há alias, etc. Como é que está a luz ao fundo do túnel? À escura. À escura? Estamos a chegar, não sei onde, mas a chegar a uma ponte e daqui para a frente, já percebi pelo mapa, que começa a zona urbana. Se isto já é Pamplona, ou se é os arredores de Pamplona, não sei. Mas isto é uma ponte de gira, tenho. Aliás, eu já vi esta ponte N vezes nos vídeos. Tanta vez, tanto vídeo que eu vi com isto. O cajado e a... como é que aquilo se chama? Como é que chama aquela coisa? Cabaça. Cabaça. Acho que é um templo qualquer. E pronto. Olha aqui, um albergue de peregrinos. Bem, este aqui fica muito longe do centro. Bem, a gente viu lá uns ontem que eram dois quilómetros do centro, não é? Portanto, depois visto, estamos em Pamplona. Passámos o rio. Pamplona! Não sei lá eu. Isto é uma vila ao lado de Pamplona. Como é que chama aquilo? Vila aqui. Estamos numa vila ao lado de Pamplona. Acho que é isso. Pamplona, ainda falta 4. Pamplona, falta 4,8 quilómetros. Opa! Mas isto agora é tudo seguido praticamente. Acho que depois passa-se outro rio. É assim. Porque ele não se conhece. A gente não sabe. Vem contra a luz. Continuamos a caminho de Barcelona. Mas isto não. Estou Yangảo! Estou Elas. Vem contra... Estou ele a par uma. Para Jesus agora. Estou pass rấtляndo... Hã? Olha o cheque para ele. Pois é... Era por agir. Ele está por agir. Ele já que nem via! Eu estou a despalhar... Despalhar... Iron 000 non... Despachado. nem víamos que o caminho era para aqui vai lá que pelo menos um de nós vai com atenção e agora é para aqui e acho que estamos a entrar em Pamplona imagino que é que eles estão a pesca mas... à direita, virar à direita então este é um dos locais habituais da chegada à Pamplona a entrar dentro da cintura de muralhas de Pamplona que foi aqui interrompida acho eu, não sei porquê isto devia de ser aqui fechado não sei como mas... é um local que se vê em todos os vídeos quem está habituado a ver vídeos sobre o caminho de Santiago vê este local que é aqui a entrada dentro da cintura de muralhas então vamos passar na porta elevadiça os guinchos, os ganchos aliás ainda cá está montado o sistema da elevação da porta já não deve funcionar, não é? mas tem um sistema engraçado com os pesos que iam subir a porta agora continuamos já dentro das muralhas da cidade acabámos de conquistar Pamplona tinha ali aquela porta e depois aqui tinha outra quem passasse naquela não havia garantia que não continuasse ainda não tinha conquistado a cidade e agora a entrada da segunda porta que já não tem porta mais outra porta aqui com um selo e aqui diz o nome da porta e aqui diz o nome da porta porta de... aquilo que seja não consigo ler cá vamos dentro de Pamplona só falta agora aparecer os bois diz que tem uma torada armada já cá estou Pamplona agora é procurar o albergue albergue há aqui uma data de coisas em estrangeiro e... vamos lá então cá estamos olha é a segunda santa de ovo hoje isto não está a correr bem já é a segunda santa de ovo já estamos em Pamplona já tomámos banhinho lavámos a roupa há de estender há de secar agora comei umas sandocas que a gente tem muitas ontem ganhámos na quantidade de pão e comprei muito mas tem que comer pão até ao mês que vem e depois vamos dar uma volta para Pamplona a gente já... a gente já fala então agora passear por Pamplona e onde é que eu vim? ao sítio onde é a entrada dos touros na praça de touros de Pamplona tem aqui no chão o sítio onde metem as baias e os touros vêm daquela direcção ou agora não estamos na altura da festa de São Firmino logo não há festa de touros não há festa nenhuma aqui em Barcelona mas achámos engraçado vinhamos aqui a passar e reparámos que é o local onde tem as zonas nas ruas marcadas onde colocam aquelas paus que depois fazem as vedações para a praça de touros praça de touros está aqui é esta enorme praça de touros está fechada hoje é domingo está tudo fechado agora cá anda aqui o pessoal todo entretido com os touros está aqui o monumento é isto deve ser uma maluquice ir aqui a correr ao lado dos bichos mas pronto não contem comigo deve ser uma maluquice ir a correr deve ser uma maluquice ir a correr ao lado deles mas não contem comigo e aí chata-los anda lá a divertir-se então onde é que nós vamos agora vamos à procura de uma farmácia porque o Jorginho continua mal da garganta com dor da garganta florzinha de estufa apanha uma chuvinha friozinha anda com os pezinhos dentro do riveiro e tal assim que cheguei a espelha pumba vai logo vai buscar bom vamos à farmácia já voltamos agora é que estamos na rua onde passam os touros é esta vemos na vez de estar aqui várias coisas alusivas a esta cena entretanto já fomos à farmácia vamos tratar de comprar um medicamento para a garganta já fomos às compras também para fazer um jantar olha havia aqui outro partámos de andar para ir um espectrocar destes havia aqui um ao pé olha vamos comprar aqui este ralado a gente já volta o que é que vamos fazer? é uma espécie de esparga tablinheza esparga tablinheza temos o tomate tablinheza de fresquinho é isso temos o tomate tablinheza já com carne entretanto temos também bacon sim temos que usar porque não é para andar aqui às costas e também porque é para estar no fio grifo e aqui não está né e temos o esparguete que já andamos com ele quase desde França desde França já andamos com o esparguete desde França olha olha presuntos eia já ali dá uns presuntos ali e pronto e e estas ruas nem devem ser fáceis de correr e pronto temos um jantar já preparado preparado quer dizer pensado planeado estamos na plaza del castillo em Pampalona não sei se o castillo é isto já lá vou ver é giro que em Espanha há esta característica estas praças grandes muito giro esta aqui até tem árvores não é assim tão normal acho que eu não é assim é só para a a a a a a a a cá vamos nós a passear em Pampalona hoje está quase tudo fechado os museus e os sítios que nós queríamos visitar estão fechados que é domingo mas amanhã ainda vamos cá estar e então aproveitamos para passear e vamos também aproveitar para descansar um pouco mas mas os museus vão ter que ficar para outro dia então mais um dia não é mais uma etapa já estamos em Pampalona hoje a etapa foi relativamente fácil foi o caminho foi praticamente foi bonito fizemos muito a floresta daquela assim tipo túnel de verdura acho que havia lá uma zona que tinha duas opções nós optámos pela mais que tinha mais altimetria mas também foi giro que visitámos a capela ou igreja de Santo Estevão era Estevão? nem parece-me ter acertado e pronto o albergo não sei se ainda te mostrou o albergo hoje não não mostrámos o albergo mas ainda posso mostrar umas imagens do albergo aquilo tem aquelas casinhas como é que é aquelas boxes aquelas caixinhas com uma cortina e ainda não sei como é que vou fazer a cama lá em cima mas pronto parece umas caixinhas onde a gente vai dormir e amanhã outro dia ok então vá até amanhã a gente vai descansar passear mais um pouco em Pamplona depois descansar e até amanhã tchau 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 tchau